Olá galera, tudo bem? Então, eu vou vender esse som aqui, ele tá com defeito aí, viu? Ele não liga, quer dizer, ele liga e ao mesmo tempo não liga, tá? Eu tô filmando aqui aberto aqui pra vocês verem aqui, tá? Eu vou ligar ele aqui na tomada, vocês vão ver aí, eu vou vender ele sem as caixas, viu? Vocês viram aí a caixa de fundo aí, mas é sem a caixa, tá? Eu vou ligar aqui, ó, a tomada, deixa eu colocar aqui a câmera numa posição Presta atenção aqui nas luzinhas aqui em cima aqui, ó, que ela vai acender, tá? Olha lá, olha lá, ela acendeu, tá vendo? Mas assim, ó, o painel da frente não acende, tá? Aqui no power aqui, ó Tá? Ele até parece que faz até um barulho Eita, tem um carro passando aqui Vamos lá Então, aí, ó Vou vender ele aí O preço vai tá abaixo aí E eu vou adicionar também um telefone aí de WhatsApp Tá bom? Aí vocês que se interessar aí Só entrar em contato aí Parece que aqui quando tenta ligar ele Quando ele tá, você liga ele a primeira vez Ele acende aqui um pouco É que agora eu tô tentando várias vezes Parece que esquenta Ele não liga Assim Mas quando eu ligo ele frio Ele dá umas acendidas aqui nessas luzes aqui Só também O painel fica apagado Parece que quando dá um toque aqui no botão Aqui ele tá fazendo um barulhinho Parecendo um grilinho Piano, mas Vamos ver aí o que pode ser Ó, tá vendo? Agora eu vou tirar aqui o cabo De energia Repara que a luzinha aqui, ó Vai apagar Olha lá Apagou Tá vendo? Não sei o que pode ser Eu não manjo muito de eletrônica assim Eu sou um fuçador Eu abri, dei uma olhada Pra ver se era fusível Né? Lá dentro, lá Tem dois fusível Tá? Conforme vocês podem ver Eu fiz o teste neles Né? Tá funcionando Não manjo muita coisa não Beleza? Então é um aparelho que não está fuçado Tá? Ele parou assim do nada Tá? Vocês podem ver aí Tá bem conservado Tá? O preço aí eu vou deixar Abaixo aí Na descrição aí do vídeo Beleza? Ó, o modelo é esse daí Ó Da Aiva Tá? Beleza? Falou Vou postar mais vídeos aí A respeito aí de som aí Que eu tenho uma coleção De aparelhos aí Vou começar A mostrar aí pra galera aí Beleza? Quem se interessar aí Alguns aí eu vou colocar venda Beleza? Falou Tchau, tchau aí pra vocês aí Tudo de bom Que Deus abençoe a todos aí Obrigado Tchau